Como é que é uma automagia? Quando a gente faz uma automagia, a gente faz decretos, só que a gente movimenta elementos. Porque a gente acha que fazer magia é só ir lá no centro e pegar as coisinhas e fazer a magia com a matéria. Isso também é magia? Também. Usando os elementos. Mas não precisa ser assim. A gente faz magia o tempo inteiro com o outro e com a gente. Então imagina um processo em que você, num momento de muita dor, em que aquele namorado desgranhento ou aquela namorada desgranhenta te enganou, te humilhou, te ridicularizou. Sei lá, lá quando a gente era mais nova, era pequena, era adolescente. Não importa. O que a gente fez? Com muita raiva. Um exemplo, tá, gente? Você com aquela ira, você tá sentindo muito. E aí você tá com aquela ira, você fala, eu nunca mais quero saber de homem. Porque, ah, minha porcaria, eu nunca mais quero saber dessas mulheres, dessas mulher que tem por aí. Com muitos... Você tem muita vibração. Você tem uma forma. E você tá dando um comando. Neste momento, você movimenta muito elemento. Por causa da potência que você tá dando. E neste momento, você cria um processo magístico em você. Isso é uma das maneiras. Tô explicando aqui porque isso é uma coisa comum. Que quem não fez? Aí depois, não sei porquê, eu não consigo ninguém. Só que eu fiz um comando. Só que mais do que um comando, isso movimenta a energia. Esta energia elemento, elemental, elementar, terra, água, fogo e ar nas suas elementos, ela forma uma massa. Essa massa tem uma vibração. Essa vibração atrai coisas da mesma vibração. Coisas, espíritos, obsessores, dores, pessoas que têm... Espíritos em dor, não só obsessor porque é ruim. Porque ele tá na mesma frequência daquilo que você criou. Aí você não consegue desfazer a automagia porque você tem um processo. Então, não adianta só entender. É muito mais do que isso. Entendeu? Você é o mago desta magia. E quem pode desfazer a magia? Quem fez? E também pro outro. Tava com aquela raiva. Aquele desgraçado nunca mais vai ficar com ninguém. Ele não vai conseguir fazer nada com o outro. Me entenderam, né? E aí ele não vai conseguir. Então, quando você cria essa massa, você manda. Quando você manda, essa massa tem esse processo. Com muita ira, com muita coisa, ela busca. Ela cria massa, matéria. Porque tem muita vibração com comando e direção. Então, é pra aquela pessoa. Ela tem remetente destinatário. A carta vai chegar. Ela não vai pegar no do lado nem no daqui. Porque ela é pra aquela. Aquela pessoa que te traiu, tá felizona lá com a outra. Com a outra pessoa. Só que em algum momento vai acontecer alguma coisa na vida dela. Vai ficar triste, né? A hora que ela entrar na frequência daquilo que você mandou, pega. Só que essa massa que você criou, o que que acontece? Ela vai. Só que aí o obsessor, o intruso, ou a energia que tá em volta, que tem a mesma energia, ela tem onde se pegar. Aí esse espírito pega nessa massa. É igual se você tentar pegar no ar, você não pega. Mas se tiver uma barra ou um tijolo, uma massa, você consegue se apoiar. Imagina que essa massa vai indo. Então, essa energia vai pra aquela pessoa. Então, não é pessoal que esse espírito tá aqui. Mas é dessa massa. E foi você que mandou. Você tá ligado. Você foi o mago daquela energia. O outro teve responsabilidade porque ele fez isso com você. Então, responsabilidade dele. Podia ter feito de outra maneira. Por que que humilhou, ridicularizou, prometeu que não queria, manipulou. Tá tudo certo, como tá. Só que aí, você e ele estão ligados. E esse espírito que tá aqui começa a consumir aquela energia que tá ligada a você, que é um fio e ponte foi feita pra passar. E aí, a gente não sabe. Tudo isso é um processo mágico. Sem nenhuma velinha. A gente faz isso o tempo inteiro. Ah, mas eu não sabia. Não importa. Ah, mas eu me arrependi. Que bom. Mas tá feito. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que matou alguém. Aí ela vai presa. Aí vamos imaginar que ela se arrependa de verdade, do fundo do coração. Que ela não tinha consciência e agora ela entendeu que ela se arrepende do fundo do coração. Aí ela pede perdão pros pais dessa pessoa, pra esposa, pros filhos. Ok. E vamos imaginar que essas pessoas consigam perdoar de verdade. Que a gente tem um nível evolutivo que já entenderam outras coisas, que tem espiritualidade, que tem algo a mais por trás, que a vida continua. Enfim, vamos imaginar que essas duas partes consigam de fato se perdoar. Então esse aqui entendeu mesmo, pediu perdão. Vamos imaginar que esse aqui conseguiu de verdade perdoar. E vamos imaginar que essa pessoa aqui conseguiu de verdade se perdoar. Eu vou pensar o mundo perfeito. É isso que a gente busca. Soltar, entregar pra Deus. Porque ele sabe o que é melhor. E entregar é entregar mesmo. Deixar pra lá. Soltar. Isso não significa que essa pessoa não vai ter que pagar pelo erro que cometeu. Ainda que ela tenha pedido perdão. Ainda que ela tenha se perdoado. E ainda que ela tenha obtido o perdão. Isso não significa que ela não vai arcar com a responsabilidade daquilo que fez. Ainda que eu tenha compreendido. Ainda que o outro tenha me perdoado. Ainda que eu tenha me perdoado. O que eu mandei. Que machucou. Que feriu. Que fez com que ele fizesse coisas ruins. Fez com que eu fizesse coisas ruins. Ele ficou triste aí com a tristeza. Ele não conseguiu mais namorar. E ele ficou mal. Ele brigou com a mãe. Tudo isso são efeitos daquilo que foi criado. Mesmo que exista todo o perdão. Isso despotencializa a massa. Não significa que eu não seja responsável por aquilo que criei. Lembra. Penso, sinto, materializo. Coisa boa e coisa ruim. E o manoterapeuta quer trabalhar nessas bases. Por isso que quando eu me trabalho. A coisa melhora. Porque eu vou trabalhar nessas massas que eu fiz.